Salve galera, beleza? Paulo Gaminho aqui com mais um vídeo pra vocês nesse vídeo que eu tô trazendo o... O FACT que você tá gostando pra caralho, o feedback tá altíssimo, velho, 20, 30 likes aí, ó, sempre, velho Tô trazendo esse episódio aqui, mostrando minha base, né, velho, pra vocês aqui E o portão tá indo pro outro, fazendo pra educar das gramas Então eu mostro na minha base, eu falo umas coisas pra vocês aqui, ó, a primeira coisa que eu vou falar, velho, ok? A FACT não tá cheia, né, velho, que não dá pra acertar mais ninguém, não dá mesmo Então não pede pra entrar, porque eu vou falar que tá cheia e ainda vai acertar que nós também não estamos recrutando trafé aqui, velho Infelizmente, agora se vocês quiserem o cantinho dos inscritos, eu posso fazer pra vocês Que pula-pula maneira que eu fiz, que tensão Esse fly aqui, velho, é o comando barra fly, né, velho, que você dá, peraí, se eu cair aqui eu vou morrer Aqui, ó Barra fly, só o YouTube tem, né, velho, senão se você tentar não vai dar certo, você não tem permissão pra esse comando Flying mods habilitado, você pode, não pode voar aqui mais Agora você ativa Vai ativar de novo, ó Aí, dá pra você voar, tranquilo Tranquilo, favorável Então Essa aqui é a minha base, eu fiz no A, velho, ela tá claimada, velho, com fucking 200k de power Fuck mesmo, ele não enxerga nada Quando eu tô gravando não fala que eu saio do jogo, né, velho, tem esse bug muito chato, velho, não sei o que que acontece Pronto, tem minha senha aqui, né, não falei pra vocês nada que eu sou foda Deixa eu dar o barra fly de novo Barra fly aqui domina, velho Deixa eu dar o comando barra com base Então, né, velho Isso aqui é a minha base, né, tem umas coisinhas aqui muito foda Com o cônio PVP lá Tipo, umas coisinhas encantadas também, né Um fogo aqui P2 Uma bota e capacete P4 Peguei do Luizinho Fala um erro E velho, quer saber o que destruiu a base lá do Vinicim, do Vinicim, né Vinicim BRJP Até volta, cuzão Vish, muito atento, vish Tem um subsídio aqui, né, velho Tá tranquilo agora no meu baú aqui do Ender Do Ender aqui, ó Se eu tenho acesso, eu tenho uns 27 diamantes, umas Caps Essas Caps aqui é normal, velho, então por isso que eu não gosto de usar elas, sei lá Eu tenho uns TNT aqui, uns 6 fucking mob spawn, né Fica mendigando aí a pessoa fica rico, tá ligado? Dois vem, viu, velho Seis meses de encantamentos E tem uns ferrinhos aí, tem uns ovos e de spawner, né, velho Quando eu precisar aí, ó Pode pah Tem umas, como tem umas esmeradas, velho Não sei porquê, acho que dá preguiça, tá ligado Tem essa porquê aqui que alguém colocou, né Quem será, né, Nops Brinks pra ficar aqui de bocha, colocar essa aí em outro lugar Tipo, eu não acho que eu vou colocar, velho Ah, já sei Prático Eu vou botar a Fux, mas isso aqui é ruim que o Fux fique finito, tá ligado? Esse aqui é o lugar que eu fiz pra jogar ali com Spores, né, velho Pra não jogar aqui e dar aquele lag do caralho Ele tem aquele pular pulo que é um decantezão de pular ali Aqui é uma farm, né, velho Que é uma farm pra carai, cuzão Pra carai mesmo Ah, o Nobs adicionou mais um mob spawner aqui, velho Ele não veio, não Mas ele é obsidian Aí ele adicionou dois, velho Então aqui tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito mobs spawners, velho Então oito mobs pro segundo Segundo não Exagera, né, velho Tem aqui meu meio de encantamento, né, velho Tem um anvil aqui, ó Pra colocar o som das coisas e pá O que viu os players, velho Isso aí deu foda pra carai Tá mostrando aqui pra minha base, velho Primeira coisa, acho que eu não vou aceitar TPA de ninguém Então não pode TPA pra minha base que eu não vou aceitar, velho Aqui só pessoa mesmo, tipo assim Só eu, tá ligado? Por quê? Se entrar aqui você vai querer farmar Aí já vai ficar complicado, velho Que a farm aqui é praticamente só minha, velho Minha e do Nobs Que ele ajudou a pagar, tipo assim, muito Os novos spawns aí, os novos obsidios aí, pá Velho, tá até fake meu, velho Na moral, velho Pra que é isso, cuzão? Pra que é isso, velho Fake Pô, sabe na cara, velho Que um negócio Pronto, eu loguei aqui de novo, né Se vocês verem Pela cadeia de Sun Top que fica aí Eu não vou pular aqui, senão eu vou morrer Porque eu não ativei o barra-fly, né, velho I believe Oh, velho, eu queria tanto tiver essa elytra, velho Nossa, ele é muito foda o O jogo, cuzão Então, isso aqui é minha base Não vou aceitar TPA de ninguém, velho Barra F-plods Aqui, ó Tá climado com Esse plot Tá climado pela IPGR Gang Com 20 mil fucking de Power, velho Sabe o que é 20 mil fucking de Power, velho? Nossa, eu não tenho noção, tá ligado? Acho que nós é o mais errado aqui Tirando Infinity Clone, velho Porque é do Donald Trump Senão é um bocado de Porrada de negócio lá GG Então tá aqui nossa base Vou mostrar isso pra vocês Nesse vídeo aqui Eu tô sobrevoando aqui Com o mundo achar meu Fala com o mundo achar meu É, mas foi velho Que vascou ainda Tá tranquilo Tá favorável Opa Dá aquele pulinho ali Nesse negócio ali Que vai ser foda, tá ligado? Tô mostrando essa base pra vocês Que eu fiz nas alturas Que tá foda pra caralho Acho que vai ser só isso mesmo Só vou botar toda a caralho da IPGR Gang Aí, velho E sempre tá aí Que pá E é isso aí mesmo, velho O Mendez me deu umas capes lá, velho Que é foda, velho Assim não tô conseguindo voar, não Eu nem consegui voar, velho Isso é louco Ah, vou mostrar um bug pra vocês Que você vai adorar, velho Na moral Vocês vão adorar esse bug, velho Por aí Vai ser de uns ferros, tá ligado? Não, na moral Você vai dar like no vídeo Por causa disso, velho Não duvido nada Então já pode deixar um like Que eu já sei que você vai dar like Você pega uns três ferros Os Mendez que mostrou isso também, velho Você faz um carrinho, velho Na moral Você vai igual um jato, cuzão Olha pra você ver isso, velho Eu não morri de queda, que sou foda Ó Colocou o carrinho ali, ó Você monta no carrinho E você é um tiro, cuzão Na moral Olha a velocidade disso, velho Olha a pouquinho velocidade disso, velho Ele sobe até o quê, velho Acho que ele sobe uma base inteira, tá ligado? Ele é igual o Homem-Aranha Ele sobe na parede, sabe? Igual que ele morra ali, ó Acho que vai subir de boa, velho Porra, velho Caralho, velho Caralho, velho Esse carrinho aqui é foda E pra parar você tem que ficar numa árvore, velho Deixa eu sair desse carrinho aqui Você tá bugando tudo, velho Mas quando você sai dele, você perde ele Então cuidado aí, galera Que você... aí, ó Vai ficar aqui, mas vai desaparecer Então esse bagulho aqui Acho que vocês vão gostar pra caralho, velho Na moral, pra você caçar base Pra você negociar Aí você pode sair igual um tiro de vez De caminhar aqui e perder muita barra de fome, velho Esse negócio tá pra caralho É foda Tô com a espada afiada 2 aqui Que eu tô morrendo muito ultimamente Tô com o full p4 Que... é bom o full p4, velho Também tem um arp pvp aqui Pra quem não sabe, né, velho Se ajeita barro arp aqui E se você ver os arps, velho Não tem nada Barro arp pvp Barro arp shop, velho Uma coisa que eu achei ruim aqui no novo shop, velho Que foi pra negociar, velho Não tem mais carne pra vender Daqui uma vez que eu vi, né Porque eu não tô vendo agora É com o pvp, velho Você vai tirar um pvp aqui de boa Acho que... acho que não tem ninguém Caralho, o cara tá ali, ó É o Giggs, cuzão É o Giggs e Fak Ah, porra O cara levou um obocombo ali, cuzão Não sei de que, velho O cara é aliança, tá ligado Ah, é, ele tá em outro Fak, velho Por isso Porra, meu filho Deixa eu pedir o cara parar, velho O cara não para não, tá ligado O cara é... é vida louco Porque você é um co-owner, velho O bichinho tá correndo, velho Agora os escape dele aqui Vai ser foda, velho Vamo... vamo ver o pvp aqui Faleceu Opa, roubar tudo aqui, cuzão Que aqui é meu, cuzão Você é foda Ninguém viu Ninguém viu nada, tá ligado Tipo, nada Ai, tá de boa, velho Deve ficar matando ele aí Oi Vixi Muita trita, vixi Muita trita, vixi Muita trita, vixi Eu sou aliado, cuzão Seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu rizzi Tem um gg aí, velho Então vou mostrar pra vocês o barro arp shop, velho Que vai negociar pra caralho aí Que mudou muito, né, velho Então tá mudando shop, velho Esse cara explode, tá ligado Da rio na faca E o cara fica falando alguma coisa aqui Alguém tá me chamando, velho É... Deixa eu falar aqui pra galera REC, velho Aqui Pra não... Pra deixar no vácuo, tá ligado E eu tô aqui Tô mostrando aqui pra vocês o bagulhete aqui, ó O shopping que você quiser comprar Você tem dois cilindros na placa Aí você vai comprar Igual que eu comprei essa madeira Escolha aqui Não sei pra que, mas eu comprei Pra mostrar pra vocês Eu tô praticamente milionário, tá ligado Aqui o shopping novo, velho Aqui tem os bagulhete Se você quiser comprar TNT, mob spawn, né, velho Agora, velho Eu não tô achando a carne pra vender mesmo, velho Tá ligado O bagulho tá quanto? 100k, velho Nossa, o cilindro tá caro Então, isso aqui é Seis mãos spawn, vai dar uns 600k, tá ligado É muito foda Eu já desculpo aqui Uma vida aloca, tá ligado Olha o vídeo que foi no mapa Que eu tô vendo, hein Eu tô vendo, hein Ó Tem um machado Nossa, não tem um machado Eu tenho um machado Tem uns bagulhete aqui Que dá pra vender também, né Mas não tô vendo a carne aqui, velho Tá ligado Faltou a carne aqui mesmo, velho Tava precisando bastante da carne aqui Ah, cê é louco, velho Tava precisando bastante da carne, velho Que aí fica foda, tá ligado Se alguém quiser comprar aquele mob spawn Melhor eu tô vendendo, galera 99k, beleza Aqui um carro a menos, tá ligado Mas cê é louco, tá ligado Cê é louco um carro Dá pra comprar o quê? Um pack de pão É, já é alguma coisa Adicionaram aqui, hein Cusão, pra vender Tá quanto agora, hein Tá 100, velho Será que tá 100, velho Baixou pra caralho Seus pobres, seus lixos Antigamente era 1000 Pensa, velho Antigamente já foi 1000, tá ligado Depois foi 500 Depois foi 500 E depois foi 100, velho Nossa, cusão Aí dificultou pra caralho, tá ligado Tem que ter as coisas pra vender, velho Não salve pro executa Que tá aqui, né, velho Não salve pra eles Acho que tá com o full p4 Com certeza Tem esse mob spawn aqui Não sei de que De faquinha, né, velho Uma vida louca aqui, né Mó rapaziada aí Tranquilo e favorável Então, né, velho Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer Devolver esse vídeo Pra caralho, velho 20 likes nesse vídeo Que eu trago mais rapidão Beleza, galera Se você gostou do vídeo com voz Cê fala aí, velho Se você quer no cantinho dos inscritos Cê também fala nos comentários Que cê quer que eu faço E eu faço, velho Então, fala nos comentários Que tá aí logo abaixo E é GG, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E, ó, like se gostou E fui!